Salve galera, eu sou o Douglas Márcio e hoje eu vou fazer um voozinho aqui com o Mavic Air Essa semana eu não consegui fazer o voo com ele através do LIT e agora ele abriu a tela pra mim aqui Então eu vou fazer um voo no mesmo lugar que eu sempre faço Então galera, já deixe seu like, inscreva-se no canal, comentem, compartilhem, ativem as notificações do canal pra vocês não perderem nenhum vídeo E vamos que vamos! Então galera, vamos lá, estou aqui no departamento de cultura aqui em Cajati Aqui no lugarzinho que eu sempre estou fazendo uns voozinhos aqui E tentar fazer um voozinho por aqui, hoje eu estou com o canal em manual, tá? O canal do rádio em manual Então vamos ver se eu consigo fazer um voozinho mais legal do que aquele dia aqui Eu estava conversando com o Vanzan, ele também não estava conseguindo abrir pelo IOS E hoje que foi abrir pra mim novamente pelo IOS Então vamos ver se eu consigo fazer um voozinho legal Aquele dia bem aqui nessa parte começou a travar o vídeo pra mim Vamos ver se hoje vai travar do mesmo jeito Então vamos passar aqui no meio Vamos dar uma... Olha, hoje já está mais legal aqui pra mim, não está travando Vamos ver se eu consigo ir um pouquinho mais longe aqui Olha, já está travando galera Já está dando uns lags aqui pra mim Tá, então... Mas deu uma melhorada com o canal automático, ó Já está dando lag aqui pra mim Então não dá pra abusar muito Então a transmissão, ó, travou Tá? Então deixa eu subir ele aqui Ó, perdi o sinal Tá? Então, ó, travou mesmo Então eu vou subir aqui É, ó Congeladas as imagens, tá? Então quando acontecer isso, manter a calma Tá? Então, ó Estou bem aqui do lado, ó Não dá pra mim saber quantos metros eu estou, mas Por ali vocês têm uma ideia, ó Lá do lado do ônibus ali Eu estou ali Então Ah Entrou alguma barreira na frente entre o Mavic Air e o rádio Ele perde o sinal mesmo Então é Vamos fazer um rolezinho por aqui Próximo aqui Lembrando que eu estou sem informação nenhuma Por isso eu vou voar bem próximo aqui Então galera, tá muito difícil voar com o iPhone e o Mavic Air Infelizmente Tá No domingo que eu fiz o voo com o Mavic Pro Ele tava travando, travando Até que eu não consegui voar Eles só davam a tela preta E não conseguia voar Hoje que eu estou conseguindo Mas assim Vocês podem perceber que a distância que ele vai É muito pouco em relação ao Mavic Pro, tá? Transmissão Wi-Fi Ela é bem restrita Então eu vou pertinho aqui Só pra Ver se não vai fechar o aplicativo Ou coisa parecida Que Se eu for muito longe Começa a travar Como vocês viram ali Olha os lagzinhos que dá aqui Isso porque eu estou a 50 metros de distância, tá? Então pelo visto A DJI Não vai liberar a telemetria Pro Mavic Air Pro LIT E a gente vai ter que Acabar tendo que desembolsando uma grana Pra comprar o O DJI Goggles Então vamos fazer só um voozinho aqui Próximo aqui Pra aproveitar Esse restinho de tarde aqui Finalzinho de tarde Fazer um Um voozinho aqui do lado dessas árvores aqui Vamos passar bem próximo aqui E galera Puxa vida A abertura do Mavic Do Ó O sensor Parou Sensor de obstáculo Detectou a árvore ali Fez ele parar Então o Como eu estava falando O Mavic Air Pra Pra FPV É show de bola Que a abertura dele Da câmera dele Chega a ser maior que do Do Mavic Pro E do Phantom 4 ainda, tá? Então é show de bola Pra você fazer um FPV Uma pena que não está liberando Pro Pro LIT A telemetria Nem nada E a distância que ele vai também Galera Ele já começa a dar umas travadinhas Pode acompanhar aí Eu coloco do lado A telemetria Ele entrou Do lado de uma árvore Está travando Pode ver que está travando Aqui pra mim Travando Travando E Quase Travou de vez Isso porque eu estou ali Estou do lado Aqui Onde eu estou ali Tá? Então galera Ele Infelizmente Trava mesmo Deixa eu Onde eu estou aqui Tá? Então Vamos ver se A DJI Vai liberar Ou não Ó Tem um fio aqui Deixa eu passar por aqui Dá um rolezinho aqui pra Não vou passar por baixo Das árvores Pra não Ter perigo De De travar E dar file safe Então eu só vou Andar por aqui mesmo Rapidinho Deixa eu E ali de volta E Ele não faz movimento Com a cabeça Do head tracking Com o VR box Ó Já travou pra mim Ó Agora não Agora ele Voltou ao normal Vou dar mais uma voltinha Aqui no meio Dessas árvores E voltar Voltar aqui Ó Passar bem no meio As imagens São show de bola Aqui ó Com Com o VR box Uma pena Que Não dá telemetria E essas travadas Que dá Mas Se não fosse isso Seria show mesmo Ó Deixa eu passar por ali Passar por aqui Tá bem no meio Dessas árvores Aqui Pra Mostrar pra vocês Ó Que legal Opa Sensor não deixa Ir pra frente Estou com o sensor Dianteiro habilitado Todos os sensores Habilitados Ó Não vai pra frente Então eu vou passar aqui ó Ó Agora foi Aqui Da hora né galera Ó E Eu acredito Que eu não esteja A 200 metros De distância E Aqui ela Dá essas travadinhas Tá Porque ó Eu tô atrás Das árvores lá Tá vendo Mesmo assim Com o Com o Mavic Pro Com o Phantom 4 Pro Eu não 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 Daria esse lag Todo E essas travadas Todas Era pra ser um pouquinho Melhor Isso Aquele dia Eu estava em automático Hoje eu estou Em canais manuais Aqui tá Canal manual E mesmo assim A travada Então eu fiz esse voo Bem rapidinho aqui Só pra Desencargo de consciência Aqui galera Que aquele dia Eu fiz o voo Em automático E travou Logo Aqui atrás Então em manual Também está travando Tá E o Em conversa Com o Vanzan Ele falando Que ele não Conseguiu voar Com o iPhone 6 Plus Dele lá Eu também Não havia conseguido Voar no domingo E hoje Graças a Deus Eu tô conseguindo Fazer um vouzinho Aqui Hoje é quinta-feira Tô conseguindo Fazer um vouzinho Aqui Em FPV Então Descer aqui Chegando ali Então galera É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Desse vouzinho Vocês viram que Tá travando Bastante Infelizmente Com o LIT Sem telemetria E Bastante gente Nem tá conseguindo Voar Como eu disse No domingo Eu não havia conseguido Voar Hoje que eu tô conseguindo Espero que a DJI Resolva liberar Isso aí Pra gente É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Desse vouzinho Clique em gostei Inscreva-se no canal Pra vocês não Perderem nenhum vídeo Comentem Neste vídeo Não esqueça De deixar aquele like E até o próximo vídeo Valeu galera Me perdi Tudo aqui Pra falar Mas Foi assim mesmo Hum Tchau 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 Tchau